A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a minha primeira viagem em busca de lendas e contos da Amazônia. Apesar de conviver com os elementais da floresta, agora vou ter a oportunidade de conhecer o povo que viveu e que vive até hoje no meio dessas histórias. E é através do rio Canumã que a minha viagem inicia. E a minha primeira pista é na casa da Dona Isabel. Dizem que ela conheceu a mulher que vira porca. Dona Isabel, agora essa história da mulher que vira porca, esse caos que tem aqui em Canumã. Então, você já ouviu falar? Já. Geralmente, as pessoas comentam, né? Eu já vi várias vezes aqui e o pessoal sempre comenta a história dessa mulher que vira porca, né? Conta que ela, uma mulher, o nome dela era Ana Batata, né? Ana Batata. Diz que vira porca. Até que um dia um parente, dela mesmo, disse que eu vou ver essa porca, o que isso significa. Aí, deu porrada nela, deu porrada na porca, porca também, porque eu mordei ele, mas não deixou. Aí, eu pego um pacete, lasco na cadeira da porca, que quase parte, aí ela saiu correndo. Segura na casa dela, ela ficou para a rede. O marido dela disse, ah, ela tá doente, tá porra, acho que ela ficou porra, caiu. Nascou um pau e aí, tá com a cabeça em volta. E você tinha medo com essa história da porca? Nascou um pau e aí, tá com a cabeça em volta. Inclusive, lá na minha cidade também, a gente tem um caso assim, que o pessoal deram, uma pessoa lá, que realmente a mulher virava, né? É, através desses livros de magia, essas coisas, né? Ela transformava e, às vezes, as pessoas batiam nela, ela virada na porca, né? E a gente, uma vez, fomos até visitar essa pessoa. Realmente, a pessoa estava espancada. Tu conhece, a gente tá aqui em Canumão procurando a lenda da mulher que vira porca. Tu conhece, Sábia? Já, já ouvi falar que meus pais contavam, contavam pra mim quando eu era criança, né? Aí eu já conto pros meus filhos hoje a história. Como, Sábia? Aí, contavam que era uma senhora que virava porca, uma... Ela, acho que, tinha minha casa lá com o compadre dela, a história é que meus pais contavam, né? Aí ela virava porca, aí ela, acho que, quando dava meia-noite, sendo noite de luar, aí ela vinha com os bacuri. A minha irmã, acho que, viu, né? Eu não sei, ela que conta lá que ela viu, né? Que, na época, a nossa casa era de geral, né? Aí, ela subia em cima do geral pra lavar vasilha de noite. Aí tava luar, luar, bonito mesmo, né? Aí ela foi olhar, quando ela viu, acho que vinha aquela porca com um monte de bacurizinho. Aí, ela, assim, na mesma hora ela desceu do geral morrendo de medo. Aí, acho que ela não viu mais, daí subiu. Mas tu tem medo até hoje, nessa história? Não, assim, eu não tenho medo, não. Mas é só que eu não duvido. E se aparece uma porca correndo atrás de tia, assim, no meio do caminho de noite? Ah, eu corro, né? É que a mamãe falava que tinha uma mulher que virava a porca. Eu tinha medo dela, porque ela poderia aparecer por aqui. E, em tempos antigos, ela aparecia por aqui, merda. Merda, mesmo. E o que ela fazia? Assustava as pessoas. É? Uhum. Deu pra perceber que existem várias versões pro ataque da mulher que vira a porca. Mas eu ainda não me convenci de qual é a verdadeira história. De casa? Oi. Oi. Tudo bom? Tudo. Queria um copo de água que só pode pintar. Ah, que tá muito quente. Gente, é que tá muito calor. Né? Dona Laura, você vai sempre morrer aqui em cada um ano? Sempre. É? Você é casada, tem filhos? Tenho, tenho filhos. Tenho oito. Quatro meninas e quatro meninas. Hum. Nossa, isso aqui tudo é novo, né? Não. Olha, uma das coisas mais interessantes dos ribeirinhos e das pessoas que moram nessas comunidades no interior do Amazonas é esse capricho com as panelas. Mas eu imaginei que isso aqui fosse tudo novo, porque tá tão lindo, tá tão limpinho. O que a senhora faz pra limpar? Como é que a senhora liga com isso? É, eu pego o bombril, né? Eu passo o sabão e eu... Só o bombril e o sabão não... Só. Não acredito não. Não é verdade. É, mas a senhora vende boa ou se ela faz boa pra vender? Não, faz só pra comer mesmo, cara. É? É. Nossa, a senhora já ensinou suas filhas, elas lhe ajudam ou isso que a senhora faz? Elas lhe ajudam sempre. Ela já sabe. Sabe. E dessas histórias de Canumã, que o pessoal fala, do homem de bota, das cerejas de Canumã, da mulher que vira porca, a senhora conhece alguma? Minha mãe que fala, né? Conta. Qual dessas que ela lhe contava? Nem lembro dessas histórias. A mamãe que fala, que a minha mãe mora ali também. As panelas dela são que nem essas aqui. É? Tudo caprichado. Canumã é uma cidade de várias histórias, mas é andando por suas ruas que eu me encanto com a simplicidade do seu povo. Canumã é um distrito de borba, que tem todas as características do interior. O povo é gentil, as ruas são pequenas e aqui não tem trânsito. Fui até o final da cidade e conheci o morador antigo, o senhor Josias. Oi. Boa tarde. Tu sabe onde é que está o senhor Josias? Eu. Ah, tá bom, obrigada. Seu Josias, tudo bom que o senhor está ali procurando, viu? Poxa, estava ali esperando, não é que eu acho? Tudo bom, tudo bom. Posso conversar com o senhor rapidinho? Me contaram que o senhor sabe muita história sobre as lendas de Canumã. Eu até sei um bocado delas. Agora que ia me esquecer, mas ainda me lembro. Então vamos conversar aqui rapidinho. E eu, uma louca por histórias e causos, fiquei atenta a todos os detalhes dos mistérios que o senhor Josias falava. O senhor Josias, a gente ouviu muito falar, antes de chegar aqui em Canumã, da história da mulher que vira a porta, o senhor João Poxa. A Tinha, a que Tinha. É verdade, a gente mesmo da clima dessa comunidade. Era até minha madrinha, ela. Sua madrinha? Era, a madrinha Azena e o marido era o Gabriel Palheta. Os filhos dela, naquele tempo, só era eu que era aqui. E os meninos que moravam aqui, meus irmãos, a altura era pequeno. A remunhinha era desse tamanho, a altura era pequena. Só era eu que sabia. Esse aqui era um tarapucuzá medonha. Essa rua que o padre abriu, ela. Quando eu fui embora para lá de noite, não teve hoje a rua, tá, meu filho? Quando chegou ali, no tarapucuzá, a porca pulou em cima dele. Olha aí, correndo para trás. Chegou aqui os gritos. Era uma porca com três filhinhos gritando atrás dele. E assim andaram feio, andaram feio, andaram feio, andaram feio, até que descobriram. O filho dela, o enfiado dela, descobriu. E eu fui até embora daqui. Nunca mais me botou os pés. E o Gabriel também, foi descoberto que o cunhado descobriu. E que acabaram morrendo. Aí acabou os porcos. Porque morreram em todo mundo. E era sua madrinha? Era minha madrinha. O Sr. Josias é bem conhecido aqui na cidade. E principalmente, por lembrar de quase todas as histórias e acontecimentos locais. Me disseram que o Sr. tinha... Tinha uma brincadeira aqui que aconteceu nesse lugar aqui onde a gente está, que era do Boi Corre Campo. E me disseram que o Sr. foi aqui, porque é verdade. E aqui não existia. O meu tio, que era o Gabriel, que era irmão do meu pai, diz assim, sim, que a minha mãe não deveu. Mas depois eu já botou o Boi. Mas com... E aqui era... E aí eu meti a cara. Eu não sabia o que era o Boi. Quando eu saí convidando por aqui, fabricou o Boi, todo mundo não queria ver como era o Boi. Eu fiz um Boi. Eu... Aí muitas que eu tirava do Boi, eu falei, como que esse menino sabe tanto da coisa? Ele não sabe ler, mas sabe tanto da coisa. Mas esse, quando eu vi, eu já trouxe isso. Não tem de ninguém a ver aqui, ó. A primeira música que eu tirei, quando o Boi se aprontou aqui, foi essa aqui. A lua saiu, o sol alumi, a lua saiu, o sol alumi, os olhos do corre-campo vira terra e balancei. Os olhos do corre-campo vira terra e balancei. Eu vi, eu vi, eu vi meu Boi lá na beira da lagoa, na rebanteira do mar. Aí jogava o verso. E a festa começava assim, com toda essa música? É, eu sou o verso que a gente bota. Aí passava pra outra música. Chegou, chegou, o Boi corre-campo, o Boi querido das autoridades. O Boi corre-campo, tá chegando, brincando, não tá... Aí eu chamava. Prepara meus vaqueiros, prepara pra desfilar. Te preparo meus vaqueiros, te prepara pra desfilar. Dá desfila bem bonito, aqui nesse mesmo lugar. Dá desfila bem bonito, pra aqui nesse mesmo lugar. Aí ia pra frente mesmo. E o senhor era responsável por tudo? Por tudo. O figurinho, nossa... Tudo, olha que eu fazia tudo pra... Era só eu, fazia a tanda pras índias, fazia a tanda pras índias, fazia chapéu pros brincantes. Quem me ajudava nos enfeites, ele só tem cheiro. O senhor Francisco ainda hoje ainda é vivo. Seu senhor, ela já morreu, mas o senhor Francisco ainda é vivo. Ele cansou de trazer papel de copernilho, não dá pra fazer o enfeite dos chapéus. Hoje, o senhor brinca ainda. O senhor faz alguma coisa dessa questão do boi? Pra brincar? Brinco. Se você tivesse pra brincar, o boi ia brincar, mas não tem boi. Não tem? Aí na metade do espetáculo tinha a parte do alto do boi, vamos dizer assim, que é quando o boi é morto, né? É. Que a Catirina... É. O que acontece a história? Aí que quando a gente cantava quatro, cinco músicas, aí quando tira as quatro músicas, aí eu cantava pra matar o boi, né? E eu cantava assim, ó. Chô, passarinho, bem te vi, sentou na vara, vaqueiro, engorda a cebola, que tá na hora de matar. Aí a turma pegava. Quem quiser, vem, vem, eu não vim pra fazer medo. Quem quiser, vem, vem, eu não vim pra fazer medo. Eu só vim pra mostrar como é nosso brinquedo. Eu só vim pra mostrar como é nosso brinquedo. Aí puxar pelo casamba. Atira, atira, Chico. Atira no seguro. Atira, atira, Chico. Atira no seguro. E por não vai dizer que este boi tem um coro duro. E por não vai dizer que este boi tem um coro duro. Aí o boi caiu. E quanto tempo durava todo esse... Esse era um espetáculo. Era, a gente começava sete horas. Quando dá nove horas, dez horas terminava. Tudo isso. E aí ele já matou o boi, né? E aí eles fogem, né? Aí quando eles fogem, fica só e vai clicar lá, lá vem a moça, que é dona do boi. Ela chega, chama o boi dela morta, ela vai se ajoelhar e cantar. Já morreu o boi corre-campo, tá caído aqui no chão. Um boi mimoso como esse amor, não trouxe a tona de terá. O senhor que escrevia todas as músicas? Eu não escrevia nada, tudo saia daqui. Mas eram quantas, o senhor lembra? Quantas eram toadas, músicas? Como é que era? Era a veste? Quantas que o senhor fez? Eu fazia qualquer coisa. Eu tô indo que eu não sei como eu fazia, que todo mundo se admirava. Todo mundo dizia, mas como é que esse menino sabe tanta coisa? E não sabe ler, não sabe nada, e como é que ele faz? Aí quando terminar, já por lá das 10 horas, a gente pedia licença pra terminar, né? Aí a gente cantava já a cantiga da saída, né? Como é? Pra terminar tudo, a gente cantava assim. Adeus, adeus, que eu já vou me embora. Vou deixando a saudade, as morenas que choram. Adeus, adeus, que eu já vou me embora. Vou deixando a saudade, as morenas que choram. Eu só tenho pena de me retirar. Se a consola, morena, que até para um ano que eu vou voltar. Senhor Josias, é simplesmente o retrato do talento e simplicidade do Caboclo Amazônico. É hoje que eu vou me retirar. Já chega de barulho que eu já fiz nessa cidade, é verdade. Eu vou me embora, tá ficando muito tarde. Eu vou me embora, tá ficando muito tarde. Meus amigos e camaradas, os valferos me desculparem. Eu já vou lá, corre-câmbio que tá na hora de parar. Eu já saí aqui, ó. Pra serra e embora. Oi, boa noite, tudo bom? Oi. Tô procurando pela dona Dodó. Tá por aí? Tá na igreja. Tá bom. Igreja lá, né? Claro que eu não imaginei que encontrar mulher que virava porca ia ser fácil. Mas de todas as pessoas, a dona Dodó que era o meu objetivo. Pois ela é a verdadeira guardiã desse mistério. Então, a missa já começou. Eu vou entrar pra assistir. E na saída a gente tenta encontrar a dona Dodó. Tá bom. Dona Dodó, tudo bom com a senhora? Eu tava ali esperando aqui, a senhora saí da missa. Pra gente conversar, porque eu tô atrás da lenda da mulher que virou pôr. Gente, pode ir lá pra sua casa e conversar? Vamos lá? Vamos por aqui. Um misto de curiosidade e ansiedade me dominava. Afinal, eu passei três dias em busca da verdadeira história da mulher que virava porca. Olha só, encontrei finalmente a dona Dodó. Olha, eu passei o dia todo atrás da senhora. Eu vim encontrar aqui na saída da igreja. Tudo isso porque eu quero que a senhora me conte a história da mulher que virou porca. Que história é essa, dona Dodó? Quando tinha os pescadores aqui, eram os pescadores que encostavam. Era um caminho aqui. Os pescadores andavam na festa, todo mundo dizia que havia porca. Aí essa porca, quando foi um dia, aí minha irmã, ela casou, né? E o marido dela dava aula. Aí ela foi atacada pela porca. Só com o meu cunhado? A minha irmã. Com o meu cunhado. Aí ela gritava que queria o zagaia, né? Aí nós fomos pegar o zagaia e nós não encontramos o zagaia, onde meu irmão tinha guardado. O que é essa coisa? O zagaia é um negócio que estepa o peixe. Não encontramos. Aí a minha mãe levou um ferro de cova, mas só que chegamos lá, a porca tinha desaparecido. Aí, quando os vizinhos viram, já era com um bando de filhos. Aí os pescadores disseram, um dia que essa porca aparecer para nós, nós vamos matar ela. Era só para ver quem que era. Aí eu sei que essa porca, eles deram nessa porca e essa porca não apareceu doente. Sei que se sumiu a porca. Um dizia que era gente que se virava, outra gente dizia que era porca que aparecia mesmo. Ninguém sabe se era gente, se era animal mesmo, né? Eu vou passar para outras pessoas essa história que a senhora me contou, viu? Porque vamos perpetuar esse imaginário da Amazônia. A senhora falou dos seus filhos, né? Todo mundo também sabe essa história. Sabe. E os netos dela, hein? Cadê os netos? Todos os netos, né? Todos os netos aqui, todos são queridos. Ainda tem uma cachorrinha. E os causos romperam gerações. Depois de conversar com a dona Dodoca, encontrei os adolescentes que ainda acreditam nessas mesuras. Agora, meninos, eu estou em busca da lenda da mulher que vira porca. Vocês já ouviram essa história? Já. Já? Já. Aqui mesmo? É. Quem foi que contou para vocês? É, foi minha tia. Minha tia contou para mim. Quando foi que ela te contou? Me conta. Agora que eu estou ouvindo várias versões da mulher que vira porca. Ela falou que tinha um senhor, né? Um homem, Saba Pão, chama Saba Pão. Aí ele via na comunidade, se divertir, vinha namorar, né? Paquerar as meninas. É, paquerar as moças aqui. Aí até que uma vez ele veio, só que, sei lá, parece que a comunidade não estava como ele esperava e ele quis voltar para a casa dele. Quando ele vem voltando no caminho, aí ele sente o ronco da porca. Aí quando ele sente, aí ele olha para trás, ele vê aquela porca empurecida querendo atacar ele. Aí ele imediatamente pega um pau assim e assusta ela. Nisso que ela assusta ela, aí ele corre e sai de uma árvore e a porca atrás dele. Empurecida querendo pegar ele. Aí ele lá em cima lá, fizer a recorde lá da padroeira lá. Até que a porca, ele não sei o que que dá nele lá. Ele desce lá, pega um pau e cria coragem, bate nela, bate, 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 bate nela. Aí ele disse que aí, aí no dia seguinte ele foi em busca da mulher que estava doente e aí ele achou. Ele e mais um amigo dele. Ele e mais de duas pessoas. É. E aí acharam a mulher. Acharam a mulher. Gente, eu tive uma ideia. O que que vocês acham da gente fazer um filmezinho para contar essa história para todo mundo? Bora? Beleza. Bora lá então. Eu tenho câmera lá em casa, entendeu? Eu tenho tudo. Bora lá gente. Vamos mais uma pescada. Eu tenho muita pescada. O pescador chamava Sabapão. Gostava de sair às noites para paqueirar as moças nessa noite. Foi para o caminho que passava desde trás dessa casa de senhor Zeca. Andou bastante pelo caminho. Saber. Ele vai para casa. O que que é isso? Sai daqui. Sai bicho. O que que é isso? Caroto. O que é isso? Eu pego essa porca lá, se pego, essa manhã eu vi alguém doente aqui nessa comunidade. Ai, 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 vou pegar essa porca, essa porca eu vou pegar, a porca ali me atacou, rapaz, a porca ali, a porca ali me atacou ali, rapaz, não, eu bati na porca, eu subi na árvore ali, rapaz, ali, rapaz, não, tá bom, tá bom, tá bom, mas amanhã eu pego essa porca, amanhã eu pego. E as copas! E eu vou pegar essa porca, eu vou pegar essa porca, amanhã eu pego 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 essa porca é o teu sofrimento dela aqui, rapaz, dê-me livre, eu não vou muito apelho, vou muito apelho, dê-me livre, saindo de Jesus, bora. Ai, Deus, que dor, minha cabeça, tira essa dor de mim, tá doendo muito, eu aguento, ai, Jesus. E o que eu levo dessa aventura por Canumã foi a viva cidade de causas e lendas, de crianças que ainda tem meia-noite, de gente idosa que ainda tem muita alegria de viver e as curiosidades que nos mantém ligados no mistério desse universo verde. Mas a minha busca por essas histórias não acabam por aqui, ainda tenho muita água para navegar. Legenda Adriana Zanotto